Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, acolhemos você que nos acompanha pela nossa página e também você que recebe os áudios através do WhatsApp, do Telegram e ainda você que nos acompanha e nos ouve através das rádios que transmitem o Evangelho. Hoje é dia 25 de maio, sábado, nós estamos na quinta semana da Páscoa e hoje nós vamos partilhar o Evangelho que está em João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Por isso, Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção e em especial o Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender com discernimento, com sabedoria aquilo que o Senhor quer trazer para a nossa vida através deste Evangelho. que a Tua Palavra seja transformadora, Senhor, a cada um de nós. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se fosseis do mundo, gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, é um pouco estranho ler essa palavra, porque ser perseguidos, quando nós procuramos fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, e principalmente quando somos fiéis ao nosso Deus, é bastante estranho, é diferente, porque nós notamos, através desta leitura, que o mundo, ele anda pela contramão a tudo aquilo que a palavra vem nos ensinar. Jesus fala que nós seremos odiados, porque ele foi odiado primeiro, e porque nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, porque nós pertencemos ao Senhor, e nós fomos escolhidos pelo Senhor. Por isso o Senhor nos diz que o servo não é maior que o seu Senhor. Ou seja, se Jesus como mestre foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Porque seguimos a Jesus, e não aos modismos que o mundo prega. Somos perseguidos, e muitas vezes deixados de lado, porque pregamos a verdade, mas uma verdade que as pessoas não querem ouvir. E amados, é impossível nós servirmos a dois senhores. Ou servimos ao nosso Deus, ou aderimos ao mundo. Não há outro caminho. Ou seremos perseguidos, ou nós seguiremos Jesus. Uma grande amiga minha costuma dizer assim, Abraçou Jesus, então se prepara, que você vai ter que carregar a cruz. Ou seja, se você se decidiu por Jesus, não espere ser amado pelo mundo. Quando nós seguimos Jesus, nós temos que nos preparar para a luta, para a batalha, e para a perseguição. O nosso Deus, amados, com certeza, ele guiará os nossos passos, ele cuidará de nós. Ele estará conosco diante dessas perseguições. E se você dá testemunho do amor de Deus, com toda certeza, você não será acolhido. Os discípulos, amados, também foram perseguidos, também foram criticados, também não foram aceitos por falarem de Jesus, por falarem do amor de Jesus, do Espírito Santo. Mas ainda assim, eles foram firmes na fé. Firmes e fiéis a Jesus. Não desistiram, ao contrário, rezaram mais ainda, adoraram mais ainda, a constância deles com aquilo que vinha de Deus, aumentou. Então que cada dia mais, nós também estejamos firmes na fé. Na Eucaristia, na palavra, E que aquilo que vem de Deus, continue sendo nosso sustento. E todas essas perseguições, elas vão acontecer a nós, não por causa daquilo que nós somos, ou de quem somos, mas por causa daquele que nós seguimos. por um pai que ama seus filhos, por um pai que não gosta da injustiça, que diz a verdade, e muitas vezes o Senhor tem palavras duras, até mesmo para nós, que já o conhecemos, que já o seguimos, porque o nosso Deus é um Deus muito correto. Nosso Deus não gosta de mentiras, nosso Deus não gosta de enganações. E Jesus sempre disse isso às claras. E isso muitas vezes incomodava as pessoas. Hoje, quando as pessoas me perguntam se algo está certo ou se está errado, a primeira pergunta que eu devolvo antes de responder é está na Bíblia? O que diz a Bíblia a esse respeito? Porque a Bíblia é uma verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que está na Bíblia, porque vão contra aquilo que elas querem viver. Quando nós seguimos o Cristo, as nossas vontades não podem imperar. Nós temos que seguir a vontade de Deus. Nós temos que orar para que Deus faça na nossa vida a vontade dEle. E dizer isso às pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão no mundo. Muitas vezes choca as pessoas. Por isso, amados, tenhamos a certeza de que, ainda com essas perseguições, vale a pena seguir o nosso Deus. Ainda que com críticas de pessoas, talvez até muito próximos de nós, até dos nossos familiares, vale a pena viver esse amor com o Senhor. Vale a pena sentir esse amor que o Senhor tem dispensado a nós. então que nós possamos hoje, Senhor, ter o nosso coração mais ainda voltado para Ti. Ainda que perseguidos, ainda que injustiçados, ainda que caluniados por Ti, Senhor, por causa de Ti, que nós tenhamos a certeza de que tudo isso vale a pena, porque um dia nós estaremos juntos na casa que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Que a Eucaristia e a Palavra e o amor de Deus nos deixe de pé todos os dias, sem desanimar e sendo fiéis ao nosso Deus. Como eu já disse, ainda que perseguidos, mas satisfeitos e felizes por serem, por ser amados pelo Senhor e por conhecer o amor de Deus. Que Deus te abençoe um santo dia. Amém.